Música 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 Bem louco Música 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 Tem alguma coisa subindo, olha lá Música 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 E é só para o monstro A gente começa mais um vídeo da vida Europa, rapaziada, na moral A BMW M2 Mais bonita que tem no Brasil Tá nesse vídeo, vocês vão amar, de verdade É o carro dos sonhos pra mim E acho que pra muitos que estão assistindo também, até porque Ela é capa, então já deixa o like aí Se inscreve no canal, que todo dia tem vídeo novo Tamo junto, e bora pro vídeo Música Música Não é Independence não viado, acho que é um Corvette Música Opa! Nossa, que cena! Old School ou New School? New School. Eu acho que eu vou falar merda, mas a frota inteira da BMW tá passando na Euro agora. Até moto? Cara, desde que eu te contratei você só fala merda, então não é agora, Augusto Cozy. Olha lá a frota da BMW. Pô, literalmente, viu? A variação de BMW. É a BMW antiga, a BMW nova. A variação de variedades, né? Nossa, você conseguiu estragar a minha frase. E olha que eu nunca falo nada certo, velho. Opa! Opa! Ô, rapaziada. Eu vou mostrar aqui, ó, o banner da série. É que eu não lembro agora qual o nome, velho. Mas tem esse carro aqui, ó. Turbinado, meu guri. Opa! Opa! Poxa! Opa no esquerdo, velho. Estão zerando a treina, não dá pra gravar. Opa! Tá muito bom Hoje tá muito bom, velho Tem muito carro da hora Rapaziada, a gente normalmente demora Uma hora, uma hora e meia pra gravar um vídeo pra vocês Quando tá num dia normal Um dia ruim, a gente demora duas horas e meia Pra gravar um vídeo Hoje está uma hora e meia e já tá Finalizando o segundo vídeo Tá muito insano A Corvette Tolas Ambulância desta Caralho, você fez com a voz do Mickey Mouse e o King Aham Com o que é? Buscar, buscar Buscar, buscar Mickey Mouse Buscar, escra, buscar Não Opa! 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 Na replay, duas Porsche amarela igual, passando uma de cada lado. Eu não vi! Mano, assiste de novo pra você ver. Vocês viram como tá difícil o Porsche, né? Passa uma Carma, passa um Subaru, mas as Porsche igualzinho, uma cruzando na outra. Eu achei que ele já tinha ido. O cara me falou que eu tô expondo ele. Corra tio Napoli! E aí? Vai! 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 Aqui! Aqui! Uc... Hul... 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 É a BMW M2 mais bonita aqui no Brasil É a BMW M2 mais bonita aqui no Brasil Eu acho aquela que era do Brandão que ele vendeu Azul Não é ela? Não, tá sabendo legal hein Eu vou decidir então depois qual que é a mais bonita Eu já decidi, essa aí Eu achei que você tava falando de outra Essa é a mais bonita aqui no Brasil Na minha opinião não tem BMW M2 mais bonita do Brasil Rodando, cara E esse carro tá do cacete O carro tem muito bom gosto, o carro inteiro Não é tipo um detalhe ou outro que ele fez que foi diferenciado O carro inteiro, nossa Opa Viado, não dá Fala Gatão, como vai? E aí Gatão, tudo bem? Como é que vocês estão mano? Da hora Tá velho É a BMW M2 mais bonita do Brasil De longe Tá, o bagulho É o sonho dos sonhos De quem tem sonho alto Eita Eita porra Ô, a gente tem o que falar, né É multa, velho Tem como Olha o radar Cadê o tatu? Olha o outro É tipo isso É o Golf mais bonito que tem O branco? Caralho Real, real, real Porra Tio Napoli Gente, eu não falei Ai, mete que não Isso ou não? É só Falei que tava forte Nossa Aprovado Que demais Ai, que delícia O que você acha disso Anélia? Nossa Não Vai ter que ter um nome agora Qual que é o nome? Vai ser Rodinei Puta O que você tá com Rodinei na mão, velho? Pior que tem um cara que trabalha comigo Que chama Rondinelli, mano Eu ia chamar ele de Rondelle Chamaria de Rodinei 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 Nossa Vai devagar, velho Vai devagar, viado O cara acelerou Quando eu fui Quase atropelei um cavalo Quase atropelei um cavalo Rodinei era da estrada A linha, Rodinei Vamos lá Oi? Gosto muito. Ah, eu também. Apesar de, tipo, ver demais. Não para, não, nem vi. Ah, RS. RS, RS, RS. Olha o presidente aí. É o álbum de Hillington, né? Isso é louco. Voyageão. Isso que é estilo, velho. Caraca. Carinho bonito, né, meu? Caralho, o cadernete quase caiu, velho. É, cara, levanta a perna aí, eu vou para trás, cara. Epa! Você divide a mesma opinião do que eu, mas todas as TTs têm a frente maravilhosa a trazer estranha? Todas não. Eu, tipo, o mais novo eu gosto. Mano antes dessa, que era a bolha lá para dar dois mil e dois mil e dois mil e dois mil. Ah, cara, é feio. Para, é linda, velho. Agora, depois já dessa versão para até a TTs nova, por exemplo, mano, você olha o carro de frente e você fala, meu Deus, é o carro de sete milhões de reais. Aí você olha a traseira e você fala, é... Mais ou menos, mais ou menos. Deixa eu ver a bosta. Óbvio, óbvio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL